Ganados gigantes, isso é uma opção que tem no trainer, que você pode aumentar o tamanho dos ganados o quanto você quiser, deixando eles enormes. E recentemente, porque eu tava sem ideia mesmo, eu fiz uma live zerando o jogo assim, não zerando, jogando o começo do jogo dessa forma. E hoje vamos ver as coisas mais bizarras que acontecem quando você joga com ganados gigantes. Mas claro, antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe para dar aquele apoio. Muito obrigado, você é fã. Pra começar, eu já fiz um vídeo sobre ganados gigantes antigamente aqui no canal, essa é a thumbnail dele. Também já fiz de ganados pequenininhos e também já fiz do Leon gigante, então vale a pena você conferir esses vídeos antigos aí, caso você queira. Então bora lá ver os melhores momentos dessa live do início e os banhos aconteceram com ganados gigantes, bora lá. Nesse momento da live eu já apliquei o trainer e deixei os ganados a 500% de altura. E daqui somente iniciei o game. Os corvos não estão, os corvos estão normais. Ataquem os ganados. Vamos ver o bagulho aqui. A sombra do ganado, a sombra do ganado, galera, a sombra. Vamos ver. Já bugou, você viu? Já bugou, mano. Os ganados estão em 500% maiores. Na Cri-CN não acontece nada de diferente. O que é isso? Cadê, velho? O que é isso que tá acontecendo? What the fuck? O que é isso? What the fuck? Olha lá. O que é isso que tá acontecendo? Você viu, né? Você viu, né? Tá bom, chega. Meu Deus, o que tá acontecendo? Deixa eu ver se dá pra examinar ele. Ele não é um zumbi. O que é isso? Só que eles continuam tendo mesmo um HP, velho. Meu Deus. Só que tem um porém, galera. O Leon não vai levar mais dano. Porque ele está tão alto que ele não consegue, os ganados não conseguem dar dano no Leon. Mas o Leon consegue derrubar ele com uma facada. Aí fica meio ridículo, assim. Porque o jogo é programado, não importa o tamanho. Meu Deus, isso vai ser bizarro. Isso vai ser bizarro. Olha isso aqui. Eles não somem, esses primeiros ganados. Então eles ficam aí, ó. Então o Salvador pega assim. Todos os ganados pegam. Só não pegam uns bosses, umas coisas assim. Caramba, de longe, galera. Olha lá. O Lulu lá de longe já. Vamos ver se ele desaparece, se a gente chegar a uma certa distância. Porque ele não deve estar spawnado de sempre. Será que tá? Vou cair na armadilha, eu acho. Mas a arma dele, olha lá, sumiu. Daqui ele some. Tá muito longe, não carrega, tá vendo? Sumiu, ó. De longe, será que dá? Mano, que coisa engraçada, velho. Aí ele não vem. Caramba, e ele vem super rápido, né? Porque ele tá gigante. Um forasteiro? Caramba, quem diria. Ih, que isso aqui? Hum, que isso? Ih, Rafael. Uou! Esqueci, velho, desse aqui, mano. Imagina o tamanho da cueca. Olha lá, eu tô quendo de menor ali. Pô, mano. Só tem essa questão, né? Eu não levo dano. Mas vamos testar se eu consigo chutar eles. Mas não dá também, porque eles ficam... Vamos ver se a gente vai chutar. WTF, levou hit kill só porque... A arma tá pequenininha. Pera aí, eu não percebi isso. A arma tá pequenininha, galera, olha lá. Olha a arma pequenininha. Vamos ver se eu consigo chutar. Mano, que... Que isso, velho. E aí, meu querido, tudo tranquilo? Caramba, velho, olha isso. Fui devorado. Meu Deus, mamou o Leon. E aí, meu querido, tudo tranquilo? E agora, centro da vila. Olha isso aqui, galera. Cara, olha que bizarrice. E dá pra deixar mais, tá? Dá pra deixar inacreditavelmente maior. Tá no thumbnail mais ou menos assim. Oxe. Nessa parte aqui da live, galera, eu estava mexendo no trainer, aumentando o tamanho dos ganados. Olha só como eles mudam em tempo real. Olha que maluquice. É muito maluco isso, cara. Ficaram gigantes, enormes. Mano, vai se lascar. Olha essa merda. Caramba. Me viram porque ficaram gigantes, gigantes demais. Vou deixar 500, então, mesmo. Aquilo estava 9 mil, galera. Vou deixar no 500. Finalmente eu vou... What the fuck? Como assim, então, pequeno? Que isso, cara? Ah, não. Ele me agarrou. Ele ficou pequeno. Por causa da animação. Olha que coisa. Pera aí, você consegue me agarrar, então? Pera aí, deixa eu usar uma erva. Ué, como ele conseguiu me agarrar? Aí, ó. Aí ele fica pequeno. Mas depois de volta fica grande. Ai. Ok, interessante. Tá, enfrentamos uma dificuldade aqui, meu amigo. Estou sem shotgun. Ai, fodeu. Nossa, aí vai dificultar a minha vida. Rap, velho. Putz. Então, encontramos a primeira dificuldade em zerar 5 os ganados gigantes. O estondo vai acontecer. Saiu um tapete vermelho. Bora ver lá como é que vai ser. Vamos de boa se chamar a atenção. Olha lá, deixa eu ver. O carrinho. Vamos ver o carrinho, cara. Ah, vamos ver aqui a cena. Eu pulei já? Ah, eu pulei, cara. Vamos de novo. Deixa eu ver o carrinho, mano. Cadê o carrinho? Tá andando? Ó o carrinho lá, velho. Cadê? Cadê o carrinho? Olha lá. Os baldos. Cadê o baldinho? Olha lá. Também no garfinho, ó. Olha lá na mãozinha dele, o baldinho, ó. Fofinho. Viu? Ele vai pegar. Ele vai levar o baldinho, ó. E tá certinho na mão dele. A vira dos titãs. Loucura isso, né? Ou seja, aqui o pior inimigo é esses daqui que agarram, velho. Esses que agarram, eles conseguem agarrar pequeno. Agora as armas não. O hitbox é alto. É muito engraçado. Olha lá o outro salvador, velho. Vamos explodir a cabeça deles. É estranho, galera. É estranho pra cacete, ó. Porque ela vira... Cadê? Ai! Sai, mano! Caramba! Aí na cantilha ele fica normal. Aqui eles não vão conseguir entrar, eu acho. Eu subi na torre e eles acertam o hit. Cara, deve acertar. Vamos ver? Vou tentar, calma aí. Não dá pra... Será que tem animação de entrar aqui, ó? Animação de entrar? Vamos ver se tem. Não tem não, porque eles estão muito altos. Eles bugam. Mano, o que tá acontecendo? Tá acontecendo, meu amigo? Mano, o que é isso? Isso é loucura. Eles conseguem me agarrar, cara. Fugiu a cabeça de um, galera. Vamos ver, ó. Ó. Ah, tá muito longe, né? Ó, eu subi na escada. Fugiu a cabeça, ó. É louco. Porque ela explode pequenininha. É muito engraçado. Porque os miolosinhos... Olha lá os machadinhos. Viu, ó. Ela explode pequenininha a cabeça. Vamos ver se acertam daqui? Aqui eles devem acertar. Se eles tentarem atacarem. O Don Salvador eu acho que não acerta. O Don Salvador não acerta, não. Ai. Só os que agarram mesmo que acerta. Vamos subir lá, galera, pra ver na torre. Não! Para de me agarrar, cacete. Caramba. Vamos baixar do voando. Mano. Que isso, velho. Meu amigo. Ai. Chegou os molotov. Caramba, não esporte essa cabeça, não. Caramba. Mano. Nossa, vai ser uma Punisher, cara. A Punisher aqui vai ser boa, hein. Nessa série. Caramba, não sei se os combinos ficam grandes, não. Acho que eles não ficam, não. Felizmente, não se aplica a todos. E pronto. Cadê? O Gananto sumiu, velho. Fora do mapa? Que isso? Ué. Ué, não era esse, né? Cara, olha aquilo, velho. Olha aquilo. O cara lá dentro da casa, velho. Vai descer. Olha que feio. Pera, não consigo descer. É tão grande que eu consigo estar de longe o Headshot. Caramba, você morrendo com muito tiro, hein. Será que quanto mais longe a arma tá, mais pouco dano ela dá? O cara já levou mais de sete tiros. Explodiu a cabeça. Pira, velho. Cadê o chapéu? O chapéu deve ter ficado pequenininho. Que isso? O som foi meio antes. Que barulho é esse? Os caras das bombas já me viram, galera. Mas por que o som tá tão alto das bombas? Ah, ele tá atacando bombas e já acabou as bombas, velho. Que isso? Já bugou. Foge, vai. Pode fugir, pode fugir. Isso. Ué, já acabaram as suas bombas? Mano, ele dá pra ver os galantos fora da casa, tá ligado? Olha, ele não consegue entrar na casa. Já era. Fica bugado. Na mão, então. Aqui a visão vai ser doida, velho. Eu tô até vendo, mano. Tô até vendo. Já me viram? Que isso? Pô, velho. Que isso? Mano, olha isso, velho. Olha isso, mano. Meu Deus. Ah, não. Vou ter que fazer um vídeo sobre isso. Não tem jeito, velho. Os caras vêm de longe, né? Porque eles estão com a visão de longe da gente, galera. Olha lá. Aí eles vêm, abrem a portinha e vêm. E vêm rápido pra cacete. Porque eles estão gigantes. E aí, opa. Com a cara aqui, velho. Olha ele sumindo como é que é estranho. Viu? Viu como é que ele some? Ele fica que nem o... O seu madruga quando... Agora dá o cutscene. Quando o seu barriga pula em cima dele. Toma. Caramba, o cara voa. Você viu? Liga não, mercador. Tranquilo. Dá tudo normal aqui, velho. É engraçado que dá pra citar o cabeceiro de longe, velho. Ai, que o da garra é foda. A garra é complicado, velho. Os caras das bombas, cadê? Não funciona direito, parece. O que tá acontecendo? Não vejo nada, velho. O que tá acontecendo, meu amigo? Sei lá o que tá acontecendo, mano. Não sei. Não me pergunte. Amassou, querendo. Amassou. Tem alguma programação do jogo. Que mantém a altura deles na hora da animação. Ah, eu ia chutar. Cadê? Não me deixou. Ah, eles chegam muito rápido, muito perto de mim, rápido, cara. Eu não consigo ser rápido que nem eles, tá ligado? Ih, o cara voou. Foi pra onde? Tem hora que eles voam, cara. Ó, fica de... Nossa, ele foi pra fora do mapa. Caramba, velho. Por isso que ele sumiu. Não tem como escapar dos ganados, né? Quando eles te agarram. Joga a bomba, joga a bomba. Ah, é bom. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Foge. Pronto. Joga contra mini ganados. Um dia eu jogo, velho. Para, teclado. Quebra-se o teclado, velho. Será o R4 com o verdugo. E nossa, o olho dele se viu, velho. Se viu o olho. Então, galera, você curtiu esse tipo de vídeo diferenciado de um pego um parte de uma live e faça um compilado do que aconteceu na live? Diferente da experiência, né? Eu não narro por cima. Eu só mostro o que eu falei na própria live mesmo. Assim, talvez fique mais dinâmico. Se você gostou, deixa o seu like. Se não for mais inscrito. Se você quer que eu continue isso daqui, esse vídeo sobre os ganados gigantes. Porque acontecem vários outros bugs em outras partes que pode ser interessante também. Deixe seu comentário aqui embaixo, beleza? Então, desde já, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se inscreva no canal. Pode dar uma nota de 500 mil inscritos. Compartilhe o vídeo. Verifique-se com as camisetas no canal. Não se esqueça. E também, se torne membro, caso você queira apoiar o meu trabalho. Redes sociais também na descrição. Muito obrigado. Então, até mais. Valeu. Beleza, fala é nós. Beleza, fala é nós.